Música Se eu ligo a 7 e ela não quer atender No grupo do mensagem chamou-se, é uma não quer responder Tá confiando que essa luta toma pena pra bandida e até nada Só de não tá achando que vai esperar por toda a vida com certeza Só que na hora que sai na balada, aí você liga Toda descabelada, chapada de perita e minha bosquinha chegada Aí você te carinha, eu me tremei lá na noite, ela é queima do magrinho Mas o magrinho tá indo, tá mulher, ela virou mal Mas o magrinho tá indo, tá mulher, ela virou mal Mas o magrinho tá indo, tá mulher, ela virou mal Ei, querida, tchau, obrigado Se eu ligo a 7 e ela não quer atender No grupo do mensagem chamou-se, é uma não quer responder Tá confiando que essa luta toma pena pra bandida e até nada Só de não tá achando que vai esperar por toda a vida com certeza Só que na hora que sai na balada, aí você liga Toda descabelada, chapada de perita e minha bosquinha chegada Aí você te carinha, eu te carinha, eu te carinha na noite, ela é queima do magrinho Mas o magrinho tá indo, tá mulher, ela virou mal Ei, querida, tchau, brinca Mas o magrinho tá papete, mulher, que tá estourado Ei, querida, tchau Mas o magrinho tá indo, tá mulher, ela virou mal Ei, querida, tchau Brinca, mas o magrinho tá papete, mulher, que tá estourado Ei, querida, tchau, brinca Obrigado Obrigado